Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre um tema um pouco desconhecido para a maior parte das pessoas e também para a maior parte dos médicos que não são especialistas, que é chamada a paniculite mesentérica. O que é isso? Como se trata? O que tem que fazer? Como se diagnostica? Ok? Antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, na parte de baixo do vídeo aí, está escrito inscrever-se. É totalmente gratuito. Nós não cobramos nada, nós não vendemos nada, nós não vendemos curso, nós não vendemos camiseta, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, por nenhum tipo de medicamento, por nenhum tipo de marca. Somos procurados toda semana para ver se nós queremos algum tipo de patrocínio para poder colocar uns nos vídeos aqui do problema do intestino, mas nós não aceitamos, porque é que nós temos um único objetivo, trazer informação de qualidade, especializada e principalmente com comprovação científica. Muitas coisas nas redes sociais estão sendo ditas, até mesmo por pessoas que vocês estão achando que tem grande autoridade para falar e não tem comprovação científica nenhuma. Eu digo isso por um objetivo, eu estou recebendo pessoas de várias partes deste país consultando na nossa clínica privada e tendo grandes prejuízos por orientações de redes sociais. Ah, mas foi tal pessoa que falou, mas aonde está a comprovação científica? Ele especializa nesse assunto para estar falando nisso? Então me preocupo muito em relação a isso. E eu convido você assim, compartilhe esse vídeo. Tem um local que você clica em compartilhar. Compartilha, vamos fazer esses vídeos chegarem na maior parte de pessoas desse mundo. Nós conseguimos, com essa orientação, ajudar a salvar vidas. Eu sempre digo e não canso de dizer que orientação de saúde salva a vida. Que às vezes você está num ponto de atendimento em qualquer lugar do mundo e você assistiu aquele vídeo do doutor Fernando Lemos. Será que não é aquilo? E às vezes até com uma orientação você pode ajudar até mesmo o seu médico a fazer um determinado diagnóstico. Então inscreva-se no seu canal, compartilhe esse vídeo e se quiser nos ajudar aqui no Planeta Intestino, clique aí no... Dá um like, curta, dá um joinha. Isso é importante para o nosso canal aqui no YouTube, ok? Mas vamos lá. Por que eu estou gravando um vídeo sobre paniculite mesentérica? Primeiro, pouca gente ouviu falar. Eu tenho inúmeros colegas ao longo do mês que me perguntam o que é essa tal de paniculite mesentérica que aparentemente está aparecendo de forma um pouco mais frequente. Antes nunca era falado e agora está sendo dito em relação a esse dado. Eu quero falar porque na verdade tem aparecido mais casos do que habitual nesse último ano no meu consultório ou avaliações de pacientes que eu estou recebendo de outros colegas. Ela é algo de diagnóstico. Não é muito fácil, não. Porque ela pode se aparecer com várias patologias abdominais que nós chamamos de abdome agudo. Abdome agudo é um tipo de patologia abdominal que é uma patologia séria, que geralmente acaba em cirurgia. Eu já digo que a paniculite mesentérica, mais de 80% dos casos não acaba em cirurgia. Então olha como é importante fazer a diferenciação dos outros diagnósticos, então você vai acabar abrindo a sua barriga, tendo uma laparotomia que é um corte, uma incisão no seu abdome sem necessidade, porque muitas vezes a paniculite mesentérica se confunde com apendicite, com diverticulite, com úlcera perfurada, com volvo que é uma torção do intestino grosso, ok? E não é isso, ok? A paniculite mesentérica, como já se diz, tudo que fala é inite, é uma inflamação. Na verdade a paniculite mesentérica é uma inflamação do tecido adiposo, da gordura, do mesentério. Parece complicado, né? Mas eu vou tentar facilitar para você entender isso aí. Nós temos uma estrutura que segura todo o intestino, tanto delgado, que tem mais ou menos perto de entre 6 a 11 metros, e mais o intestino grosso, que tem entre 1,80m até 2,50m, que segura esse intestino com a parte da cavidade abdominal na parte de trás. Na verdade é responsável por fazer com que o intestino não saia do lugar. E desde o ano de 2016, esse mesentério é considerado um órgão, como o coração é um órgão, como o rim é um órgão, como o intestino é um órgão. Antigamente não se considerava mesentério um órgão. E agora descobriu-se que mesentério ele é um órgão. Na verdade a gente tem uma membrana que reveste a cavidade abdominal por dentro, que é bem fininha e transparente, chamado peritone. Quando o peritone faz a volta, chega na parte de trás, forma uma membrana dupla, que parece um leque. Esse leque é um mesentério. Então se alguém falar para você, você já ouviu falar em mesentério? Sim, mesentério parece um leque e é o que segura todo o intestino, que sustenta todo o intestino na parte de trás da cavidade abdominal. Por ali passa-se vasos importantes para irrigar o intestino, tanto artérias que levam sangue como veias que drenam o intestino, como vasos linfáticos, como os nervos. É muito importante esse mesentério. E ele é um órgão. Se a pessoa é mais obesa ou é mais alta, o mesentério é maior. Se a pessoa é mais magra ou mais baixinha, esse órgão é menor. Mas é um órgão em forma de leque e fica atrás do intestino. Então você entendeu. Então quando a gordura desse mesentério está inflamada, aí chama-se paniculite mesentérica. Entendeu? Ela sempre foi tida como uma patologia rara, mas eu tenho visto nos últimos anos surgirem de forma mais frequente. Outra coisa que sempre nós dissemos, dados da literatura. Geralmente aparece entre pessoas acima dos 50 anos. Entre 50 e 70 anos. Mas eu tenho visto em pessoas jovens com 35, 38, 42, 44 anos com essa patologia. Quais sintomas acontecem em quem tem paniculite mesentérica? Olha só como diagnóstico é difícil. Se fosse alguma sintomatologia específica, vai dizer, tem esse sintoma. É isso, mas não. É tudo muito parecido. Olha só. Tem uma dor intensa no abdômen, na barriga. Geralmente mais no lado esquerdo. Embaixo da costela, no lado esquerdo. Que a gente chama hipocôndrio esquerdo. Mas tem paniculite mesentérica em qualquer parte do abdômen para causar dor. Nós sabemos que a paniculite mesentérica, em 90% dos casos, inflama a gordura do mesentério que segura o intestino delgado, intestino fino. Só 10% acontece no colo sigmoide, que é no intestino grosso, ou no aumento, que é o termo popular que os leigos usam, que é o véu do corpo. É a gordura que recobre o intestino. Mas a imensa maioria acontece nesse mesentério que vai sustentar o intestino delgado. Então dá dor no abdômen. Dá náuseas, muitas vezes dá vômitos. Alterna. Dá para dar diarreia ou pode trancar o intestino. Dá para ter febre ou febrícola. Uma febre que não é muito alta. Outras pessoas ficam totalmente inapetentes, ou seja, não tem fome nenhuma e vai para um pronto atendimento com essa dor abdominal, com náuseas, com vômitos, com uma febre. Ou seja, pode ser uma série de coisas. Por isso que eu tenho incentivado os meus colegas que atendem em pronto atendimento. Você tem que sempre solicitar uma tomografia computadorizada de abdômen. O diagnóstico é com tomografia. E no exame físico? Essa é a história que o paciente me conta. Mas quando eu vou palpar o paciente, o abdômen dele, o que eu observo? Em mais, olha só que interessante, em mais de 50% dos casos, eu palpo uma massa abdominal. Ou seja, eu palpo algo duro no abdômen. E muitas vezes, médios que não são especialistas pensam, está palpando alguma coisa, é algo grave, tem que abrir essa barriga. E muitas vezes não. É uma paniculite presentérica. 15% dos pacientes tem a barriga estufada, distendida, que é uma distensão abdominal, que é outra coisa que chama muito a atenção em pronto atendimento. E apenas 3% dos casos tem algo que a gente chama de peritonite, que é algo extremamente sério que tem que ser aberto o abdômen. Ele faz uma tomografia de abdômen e vem lá escrito pelo radiologista. Paniculite mesentérica. Se o teu médico não souber, e o teu cirurgião avalia não souber que é uma paniculite mesentérica, vão abrir o teu abdômen. E na verdade, como acontece a inflamação dessa gordura, acontece uma fibrose, uma retração, e muitas vezes uma necrose. Aí é um caso, exceção da regra. Por que a pessoa tem essa tal da paniculite mesentérica? Tu sabes que a causa ainda não é bem conhecida. Suspeitas que possa ser por pessoas que já fizeram cirurgia no abdômen, previamente, no passado. Algum trauma, alguma batida contusa, muito forte no abdômen. Ou pessoas que têm alguma doença autoimune, algum lúpus, artrite reumatoide, alguma doença de problema medular. Alguma doença que são os teus anticorpos que produzem contra o teu próprio corpo. Outros casos podem ter uma trombose de artéria mesentérica, que é um entupimento na artéria que leva a sangue para o teu intestino. Outras vezes é um aneurismo abdominal, que é uma dilatação da artéria. Outros poucos casos podem ter relação com câncer. Então são as causas que ainda se aventam sobre a paniculite mesentérica, mas na verdade ainda a gente diz que é uma causa idiopática, que é uma causa ainda desconhecida. E mais de 85% dos casos não precisa abrir a barriga, não precisa operar. Tem que internar o paciente, fazer uma hidratação com soro em grande quantidade, entrar com remédios analgésicos e com remédios para a parte de náuseas, antieméticos, náuseas e vômitos. Geralmente o paciente dentro de 24, 48 horas tem alta. Imagina ter que abrir uma barriga e não ser isto, e o paciente passar por uma cirurgia abdominal com risco sem precisar. Apenas 10% dos casos, 5% dos casos, pode acontecer uma obstrução intestinal, a pessoa acabar vomitando fezes, até perfuração. Aí tem que ser aberto o abdômen, obviamente, que são casos à parte. Ok? Mas assim, qual é o objetivo principal desse vídeo? Eu sempre digo que o meu objetivo é trazer informação para pessoas leigas. Mesmo nós tendo aqui milhares de médicos e profissionais da área da saúde aqui, o objetivo é falar para pessoas leigas. O que eu quero que você guarde desse monte de orientações que eu passei aqui? Ou seja, se você chegar num ponto de atendimento com uma dor abdominal muito intensa e não souberem ao certo o que é, dá uma orientaçãozinha, pede só uma tomografia de abdômen e se aparecer no laudo paniculite mesentérica, mais de 85% dos casos não precisa abrir o seu abdômen. Apenas um tratamento clínico com a pessoa internada. Ok? Este é o tratamento da paniculite mesentérica. Ok? Doutor Fernando, o que eu posso fazer, eu que tive paniculite mesentérica, tem pessoas me assistindo aqui, para evitar de ter outras crises? Olha, eu vou falar coisa aqui agora de minha experiência pessoal. Isso aqui não tem na literatura. E se me perguntarem isso aqui em público, eu digo, olha, é algo meu. O que eu tenho observado? Quem teve crise de paniculite mesentérica não pode aumentar de peso. Quem teve paniculite mesentérica tem que perder peso. Tem que evitar comidas muito gordurosas e comidas que destendem, estufam muito o abdômen. Tem um vídeo que nós falamos aqui sobre alimentos que causam estufamento, que destendem. Assista lá. E atividade física, caminhadas de 30 minutos por dia. E nunca fazer refeições abundantes, ou seja, aqueles pratos muito cheios, como há pouco. Várias vezes ao dia. Ok? Compartilhe esse vídeo sobre esse assunto que é desconhecido, chamado paniculite mesentérica. Nunca mais esqueça. Ok? Dê um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.